Para o mundo Você acha graça porque se esquece Que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças Para o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais tirar fotografia Pra arrumar meus documentos É carteira disso daquilo que até já amarelou Minha certidão de nascimento E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Para o mundo que eu quero descer Que eu não aguento mais esperar o Corinthians Ganhar o campeonato E ver no rosto das pessoas A mesma expressão de assessorista De elevador contrariado Para o mundo que eu quero descer Eu não aguento mais ouvir falar em crise do petróleo Que vai aumentar E pensar que a poluição contaminou até as lágrimas E eu não consigo mais chorar E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra morrer Tá tudo errado Tá tudo errado Desorientado Segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Tá tudo errado Tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Desorientado Segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Desorientado Desorientado Segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos Eu só quero ter você comigo pra mandar o resto dos diabos